A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33 Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens Também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo Domingo é dia do Senhor E como precisamos da palavra que nos é dirigida hoje pelo Senhor Não tenhais medo Cada um de nós como cristão tem a responsabilidade De dar testemunho de Jesus através de sua palavra e do seu comportamento Temos esta responsabilidade, temos esta tarefa Como também a igreja tem que proclamar a boa nova do evangelho Sobre os telhados do mundo E hoje telhados a gente acaba dizendo E acima dos telhados estão as grandes antenas dos meios de comunicação Que nos fazem levar a boa nova em todos os recantos Mas três vezes Jesus diz no evangelho que acabamos de ouvir Não tenhais medo Como viver sem medo? Colocando a nossa segurança na palavra de Deus, na força do seu amor Sendo coerentes com a fé que professamos Aí nós superamos o medo Enfrentando as dificuldades ao invés de fugir delas São passos que precisamos dar para vencer o medo E é claro, não pode faltar a vida de oração O contato contínuo com Deus, com a sua graça, através da oração Aí nós poderemos enfrentar com toda a coragem O Senhor mesmo nos diz em outra parte Lá no evangelho de São João Coragem, eu venci o mundo É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e a palavra de Deus, com a sua graça, através da oração